E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna trazendo mais um vídeo top bacana pra vocês. Galera, estou trazendo em primeira mão aqui, é, pra vocês aqui um novo método da gente estar duplicando massivamente, beleza? Exatamente. Estou contando aqui com a ajuda do meu parceiro de sempre aqui também, o Coca aqui, é, o português Coca aqui. Grande abraço aí, ô Coca, obrigado aí mais uma vez pela força, beleza? Galera, vocês podem ver que eu estou aqui no meu motoclube, exatamente, e a gente vai estar duplicando aqui dentro. Vou mostrar pra vocês o veículo, tá? Bom, é essa aqui rapaziada, é essa moto aqui, é, futuraço, né? A gargói que a gente compra, é, por 136 mil dólares, tá? E a gente transforma ela lá na Arena Wars, beleza? Dá pra gente estar duplicando massivamente da mesma forma que a gente fazia lá na garagem executiva, beleza? Vocês podem ver aqui que eu tenho cinco vagas vazias no meu motoclube, ok? É onde a gente vai fazer as duplicações, tá? O método da garagem executiva é a mesma. Portanto, temos que ter aqui também a oficina dentro do nosso motoclube, pra gente estar fazendo aquelas mudanças necessárias pra estar salvando o veículo aí, tá galera? Então, é muito simples e muito rápido. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar aqui nesse glitch, tá? O bunker. Eu e o meu amigo temos que ter um bunker, rapaziada. E os dois também tem que ter o centro de operações móvel, beleza? Então, fica a dica aí. O meu amigo Coca aqui me convidou pra fazer, pra estar se integrando nessa sessão dele aqui, tá galera? Não se esqueça desse detalhe. O centro de operações móvel no espaço 3 aqui, ó, o armazém pessoal de veículos. E aqui dentro, dessa vez, a gente vai colocar uma fajo, tá galera? Não se esqueça, coloque uma fajo aí dentro, tá? Bom, galera, agora é muito simples e muito rápido o glitch, tá? É da mesma forma a gente duplica massivamente. Daqui a pouquinho a gente tá voltando lá do bunker, galera. Bom, já estou aqui no bunker. Vocês podem ver que eu estou colocando uma fajo dentro do meu centro de operações móvel, tá? Bom, lembrando, eu estou fazendo essa falha aqui para o PS4, que é a minha plataforma, e para o Xbox One, tá? Serve pras duas plataformas aí. Pra quem é do PC, visite o link aí abaixo no site, no canal do meu amigo e parceiro Marcelo Urich, que ele faz tudo pra PC lá, tá galera? Então, dá uma visita lá pra ele lá, dá uma força. Galera, aqui é a mesma coisa. Vamos estar apertando o Option a essa tela aqui, ó. É o botão que dá essa tela, né? Do mapa. Então, o sistema é o mesmo. Eu pressiono o Option lá no fundo, tá? E quando eu acelerar, eu solto. Venho aqui em GTA, tá? Venho aqui em serviço. Se tiver essas duas opções aqui transparente, é porque já bugou, tá? Aí eu venho em kit inicial de esquema criminal, beleza? Vou vir aqui embaixo, ó, pra simular a compra de um veículo, tá? Simplesmente pra gente abrir a internet. Venho aqui na Pegasys Vortex, essa moto, e vou aqui, ó, em Souter de San Andreas. Simplesmente pra tá abrindo a home, tá? Da minha página inicial aqui, ó. Aí eu venho na casinha, tá? Aqui em cima, clico. E agora eu venho aqui na World Stock, galera. Tá? Presta atenção aí. Eu venho em centro de operações móvel, venho aqui em cor do interior, Tá? A gente tem que clicar e troquem a cor aí, ó. Troquei. Agora a gente vai lá embaixo em renovar. Eu renovo. A gente vai gastar 115 mil, tá? Clique aí pra renovar. E aqui, ó, é simples, tá? Fica com o dedo em cima do Option e ao mesmo tempo apertem X e soltem rapidamente, galera. Os dois é um clique só. Option e X pra dar essa tela aqui, ó. Presta atenção aí, ó. Essa tela preta aqui. Estando aqui, já bugou, tá? Já tá bugado. GTA Online, kit inicial de esquema criminal, vai ficar numa tela preta. Bolinha pra quem é do PS4, pra voltar, tá? Aí eu coloco lá embaixo em opções. E do outro lado da tela, eu venho aqui, ó, em cometer suicídio, galera. Clique aí pra cometer suicídio. A gente restaura lá nas docas, beleza? Neste momento, meu amigo Coca, que está lá no bunker dele, vai me enviar o convite, tá? Pra eu estar indo lá para o bunker, beleza? Tá aí, ó. Já me enviou. Eu aceito e vou lá pro bunker. Já estou aqui no bunker. O sistema aqui, o Coca, vai chegar próximo à bolinha azul e vai clicar pra entrar com amigos próximos, amigo do comando, tá? E aí sim, vai me dar uma tela preta. Infinita. Exatamente. Quando der essa tela preta, o meu amigo Coca aqui vai sair de dentro do centro de operações móvel, tá? Vai retirar o centro de operações móvel e vai levar até o meu motoclube, galera, tá? Ele pode ir aí pegar uma opressora MK2, pode pegar aí um buzzer de chefe, ou pode estar indo dirigindo também o centro de operações móvel dele, tá, galera? Bom, ele já disse que já chegou lá, eu dei um corte, tá? Obviamente, tá? Ele vai sair da sessão. Ele já saiu, a gente restaura aqui fora do bunker, não precisa fazer nada, vai dar uma tela preta, tá? E a gente restaura na porta do motoclube, galera. Sensacional, tá? O meu motoclube é aqui, ó, bem no centro de Los Santos, aqui, ó, pertinho, beleza? O que eu vou fazer agora? A gente simplesmente vai solicitar o nosso centro de operações móvel, tá, galera? Solicita aí o centro de operação móvel pelo menu de interação, já chegou, tá? Tô dando uma acelerada. E agora eu solicito o mecânico, a minha moto Futuraça, tá, galera? A Dread Bike Futuraça, essa aqui, ó, ok? Bom, já estou indo lá no meu centro de operações móvel, que ele ficou aqui pertinho, ok? Seta para a direita para entrar, vai dar tela cheia, armazém lotado, ok? Clica para entrar, beleza? Eu restauro na porta do motoclube, tá? Lembrando que essa moto vale aproximadamente a venda da cópia 1 milhão e meio, tá, galera? Mais uma alternativa para a gente estar duplicando aí. Bom, galera, reparem aqui que a bolinha azul do meu motoclube não aparece, tá? Bom, por dois motivos. Primeiro a gente tem que se afastar um pouco, tá? Aí sim ela já apareceu, tá? E outra pode ser porque também a mensagem que a Fágio não foi entregue ainda e por isso que a gente tem que esperar. Chegou aqui dentro, ó, abro o telefone, vou em internet, tá? Vem aqui em Soul Trade San Andreas, organizar por preço, tá? E vamos estar comprando uma Fágio e colocando dentro do centro de operações móvel. Não se esqueça deste detalhe, beleza? Feito isso, já que eu tenho a oficina aqui dentro do motoclube, eu coloco seta para a direita para a gente poder estar indo lá fazendo qualquer mudança. Aqui, ó, tem uma mudança aqui que é grátis, rapaziada, que a Rockstar liberou, que é as buzinas, tá? A gente pode fazer aí, ó, tem três buzinas grátis. É só colocar as buzinas e já está tudo ok. A gente volta agora para a garagem, tá? E da garagem a gente novamente vai no centro de operações móvel, tá? Vocês viram ali que já tem duplicadas, mas é porque eu estou acelerando e dando uns cortes para não ficar muito longo. É simplesmente para mostrar a vocês mais uma maneira da gente estar duplicando aí e fazendo uma grana, tá? Para quem não tem garagem executiva, tá? E quem tem aí o motoclube com a garagem. Beleza, galera? Então é isso aí. Presta atenção aí. Agora sim, já chegou a mensagem que a Fagio foi entregue e agora eu posso entrar, beleza? Mais uma vez, eu abro o telefone e vamos estar comprando novamente uma Fagio, tá? Para dentro do centro de operações, para não ter erro nenhum aí. Seta para a direita, vamos estar fazendo novamente essa mudança. Galera, não quer dizer que tem que ser a buzina, tá? Vocês façam aí a mudança que vocês quiserem. Eu estou fazendo aqui porque é mais fácil, tá? Bom, galera, vocês podem ver aí que eu já dupliquei 5 motos Futuraça no valor de 1 milhão e meio aproximadamente a cópia, beleza? Para quem não tem garagem executiva nem oficina, tá? Vai dando like no vídeo, comentando e compartilhando com a rapaziada. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera!